Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. É o seguinte, esse modo offline não estava disponível, pelo menos é o que diz no trailer, vou deixar o trailer na descrição para vocês estarem olhando lá. Tem um modo offline aqui, vou estar trazendo para vocês um modo offline robôs e tem o virtual cabine. O virtual cabine é para você dar um rolezinho na cabine e mostrar o que está acontecendo com a galera. Então é o seguinte, hoje eu vou colocar o robô, vou colocar aqui ó, Crystal Laker, não, vou colocar a casa do Jarvis. E vamos aceitar, aqui não dá para mudar galera, eu tentei mudar aqui ó, não dá para mudar. Não dá para mudar quantos monitores você quer, o que você quer, mas dá para dar um start. Então vamos ver o que acontece daqui para frente, vamos ver como que é a inteligência artificial dos monitores, como que seria a inteligência deles a respeito do gameplay. Logicamente que jogar offline é totalmente diferente daquilo que você está acostumado, normalmente você sempre joga o jogo online. Então vamos ver o que acontece, vamos ver o que a gente consegue fazer. E a mina dançando, shortinho curto, no frio. Olha a cara desesperado dele velho, é uma carinha, é uma carinha linda velho, é uma carinha linda. E eu sou Jason, cara. E vamos ver como é que vai funcionar cara. Jason, você é muito malvado, Jason, seu sem vergonha, seu sem vergonha. Mano, vamos ver aqui se a gente consegue fazer alguma coisa. Deixa eu ver aqui, eu consigo só. Vamos ver aqui. Tem neguinho aqui, nossa, tem neguinho para estar contra o lado aqui, cara. Tem como cancelar. Tem ninguém aqui dentro da casa, velho. Vamos destruir esse negócio aqui para ver o que acontece. Tem ninguém aqui dentro. Vamos matar já uma, cara. Já matei. Deu uma murnuada só, velho. Nem sabia que era... Vamos ver aqui. Tem ninguém ali, ó. Está correndo. Está correndo. Cara, eu nem lembro como é que faz o jogo aqui, mano. Mas vamos tentar aqui, cara. Caraca, esse Jason aqui é malvadão mesmo, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E forquei o cara, velho. Forquei o cara. Ah, mano, enforquei o cara, mano. Você é louco. Não stop, Jason. Não stop, Jason. Você é muito desmavado, seu sem vergonha. Você é o sem vergonha. Caraca, velho. Está tudo escuro, mano. Vamos ver o mapa aqui. Vamos ver aqui. Mano, tem neguinho aqui, ó. Tem neguinho aqui já na cara, aqui, ó. Está vendo? Porque com nós é assim, mano. Mano, você não está ligado. Os carinhas vão escapar, mano. Vai, o mapa, mano. Eu estou chegando próximo, velho. E vinha quem está chegando. É o Jason. Seu sem vergonha. Caraca, velho. Vai lá. Vai, mano. Jason, creminhão. Vai lá. Mata geral. Você precisa ouvir para mim. Jason Voorhees se tornou e ele está matando meus amigos. Nós precisamos... Oh, meu Deus. Nós precisamos de aqui agora, por favor. Eu estou aqui na rua, rapido. 24, 37. Errou. Olha lá, mano. Ele não está atirando não, velho. Olha lá, mano. Onde é que ele foi? Já travou o boga já, mano. É assim que nós mesmo. Vamos lá. Cara, eu vou fazer um negócio com você. A cirurgia. Olha. Toma. 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 Cirurgia. Fica aí, Fico. Fica deitado aí. Porque não é assim. A cirurgia mesmo. Onde eu estou, cara? Eu acho que eu vou ficar aqui nesse carro para ver qual é que é. Caraca, velho. O bagulho vai ser louco, hein? O bagulho vai ser louco, hein? Caraca, velho. Cadê os caras, mano? Eu tenho que andar aqui, cara. Vamos lá, Jason. Vamos mostrar do que você é capaz, mano. Vamos. Vamos lá. Vamos dar um rolezinho do... Eita, travou. Travou tudo, velho. Nossa, metralha. Você é ruim para caramba, hein? O que é isso, cara? Tem neguinho aqui, então. Vamos usar o mapa aqui, ó. Ah, tem neguinho aqui, ó. Hã? Cadê, mano? Cadê vocês, cara? Eu quero matar vocês só um pouquinho. Olha a mulherzinha ali. Não! Não! E agora, vamos ver o que eu faço com você. Ah, vou enforcar, mano. Vamos enforcar. Vai, vai, vai. Morre. Já era. Já era, mano. Você é muito zica, Jason. Você é zica pra caramba, Jason. Ah! Ah! O filho da mãe me deu uma burroela, velho. Ah, ele fica que nem tonto lá, mano. Ah, esse é o problema da rua do robô, cara. De jogar offline. Ah, vem cá, cara. Tô... Tô louco, mano. Não tô conseguindo pegar o cara. Vem cá, seu sem vergonha. Aí, mano. Qual é que é, velho? Agora eu vou enfiar o dedo no zóio dele. Esse aqui é o verdadeiro cura-olho, velho. Ha! Já era. Pronto. Agora é o Resident Evil, velho. Seu sem vergonha. Caraca, velho. O bagulho tá ficando louco, hein. Ah, já achei. Ha! Já achei mais um. Vou pegar a faquinha do... Do Zezão aqui, mano. E o cara tá aqui dentro, mano. Dá uma olhada. Onde é que ele tá? Não trancou a porta. Se ferrou, cara. Ah, trancou, cara. Vai, mano. Sinto muito, cara. Vai morrer na porta. Toma a porta com o zóio. Toma. 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 Eita, lasqueira. Jason, seu sem vergonha. Jason. Jesus, seu sem vergonha. Tem alguém aqui, cara. Tem alguém aqui? Não. E agora, mano? Vou pegar a maior faquinha aqui. Faltando quantos, cara? Eu matei uns par deles já. Eu sou o maior assassino, cara. Tem ninguém marcando no mapa, cara. Olha a polícia aqui. Onde eu tô, cara? Os caras são ruins de serviço, mano. Caraca, mano. Pega aí. Jason, seu sem vergonha. É isso aí que a mãe dele fala, mano. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar aqui, ó. Tá vindo ninguém pra polícia, mano? Mano, cadê, cara, o pessoal? O pessoal tá louco, velho. Jason, seu sem vergonha. Vamos andar, Jason. Vamos dar um rolê, Jason. Vamos lá, vamos lá. Mano, você é louco, velho. Vamos lá, vamos ver onde é que tem. Vamos ver o carro aqui. Caraca, velho. Os caras devem ter enfiado o dedo no rabo e sumiu. Você é louco, velho. O carro tá aqui, ó. Ah. Você viu ali, né, mano? Você viu ali, né, mano? Olha lá onde é que eles estão, ó. Vai, cara. Tem que aparecer o... Tá aqui, ó. Cadê, mano? Tá ali, ó. Tá parado, cara. O que que tá acontecendo com eles? Não quer. Tchau, mina. Mina, sua sem vergonha entrou no saco. Agora eu vou bater o saco. Olha como é que bate o saco. Toma. Ai, que delícia de saco. Vai, deixa com ela. Eita, é o Jason do saco. Esse aí é o famoso homem do saco. Toma, já era. Pronto. Ah, meu Jason. Seu sem vergonha. O Jason é bom matador, cara. Agora eu vou no finalzinho aqui. Vou mostrar pra vocês aquele bagulho lá que apareceu. Não sei se... Bom, galera, não sei se já tinha o modo offline. Vocês que jogam aí. Deixem nos comentários aí se realmente tinha. Ó, véinha. Ai, Jason. Seu sem vergonha. Olha lá, mano. Você é louco, velho. Que isso. Deixar quieto, mano. Será que isso aí dá um XP pra gente subir de level, cara? Hã? Olha lá, ó. Asfixiado, escavado, ensacado no saco de dormir, assassinado, asfixiado e assim por diante, cara. Caraca, velho. Eu sou mó violento. Vamos colocar aqui jogar offline. Virtual Cabine pra vocês verem o que é isso daí também. Pra mim tá finalizando o vídeo, né? Então é o seguinte. Eu queria que vocês deixassem bem claro pra mim se realmente o sistema do jogo aí tem... Como é que eu posso dizer? Tem o offline. Ó, o Cabine você vai ver o pessoal parado, estático. Informações dele, né? Sobre o filme. Sobre o filme não. Sobre as habilidades. Sobre isso, sobre aquilo. Vai ver umas bundinhas gostosas aqui. Olha que bundinha. Olha que sexo o Tommy Jarvis aqui. O irmão do Tommy Jarvis. Olha que coisa linda, rapaz. Aquela calça centropeito. Se achando. Você é louco, cachoeira? Hã? Você é louco, mano? E aqui está coming soon. Quer dizer, em breve. Não sei o que vai vir aqui. Aqui tem um lugar vazio. Aqui tem... Tem o que aqui? Aqui tem um lugar, um assassinódromo, né? Onde tem várias armas aqui que você pode estar interagindo com todas elas, né? Que isso daqui é muito bacana. E temos também... Onde, cara? Onde tem mais? Tem aqui embaixo. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. Vamos dar uma olhada ali embaixo ali. Pra ver o que ele pega, velho. Vamos ver. Pra sair pra fora não dá. Ah, eu já tentei. Já, já tentei. Vamos ver isso aqui. Eita lasqueira! Ah, Tiffany está dando um talento no rapaz lá. E o rapaz está louquinho. Ficou doidinho. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Aqui não abre. Aqui abre. Olha lá a mina indo tomar banho. Ah, eu ia tomar um banho, mas vocês acabaram travando o jogo, cara. Ai, meu Deus do céu. Filho do égua. Toma aí, mano. Mas é o seguinte. Vocês podem ver aí. Dá pra interagir com várias coisas. Mas não dá pra sair pra fora, ó. Os personagens todos estáticos, ó. Eu queria ver o Jason, cara. Mas não dá pra ver, ó. Por exemplo, se eu abrir aqui não vai. Se eu tentar sair pra fora. Ah, não saiu, cara. Vamos ver se sai. Ah, não sai pra fora. Então, quer dizer. A gente fica parado. É só pra ver informações, né. Do personagem. Informações de tudo que temos aqui. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha acertado a mão aí. Porque falaram que ia ter o offline. Não sei se isso realmente é verídico. Falaram dia 24, cara. Eu vou tentar deixar o vídeo no coisa lá na descrição. Aonde tem o trailer, cara. Eu vou tentar deixar um link na descrição do trailer do jogo. Pra vocês estarem vendo. Beleza? Então, tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Game. Vamos começar o vídeo.